Muito bom dia, bom dia lindo, bom dia. Gente, eu já falei sobre isso aqui com vocês, mas eu queria aproveitar pra falar agora, que eu acabei de me arrumar, de tomar banho, maquiar pra gravação de hoje. E assim, eu não sei se vocês pensam da mesma forma que eu, mas eu acho que perfume é uma coisa muito particular, é muito uma marca registrada, sabe? Eu adoro quando as pessoas falam assim, ai, eu senti seu perfume, ai, que saudade que eu tava do seu cheiro, eu acho isso o máximo. Ou a pessoa me abraça e fala, ai, é muito você esse perfume. Então, eu acho que eu já falei sobre isso aqui. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu vivi, e que é, assim, minha paixãozinha, que eu não vejo a hora de poder voltar pra viver uma experiência ainda mais incrível. Eu tava doida pra mostrar pra vocês. Gente, foi muito maravilhoso. Realmente uma experiência incrível que eu vivi mês passado. Vocês sabem que eu estive em Paris, vocês me acompanharam, foi uma viagem maravilhosa, e eu tive a oportunidade de conhecer o ateliê da marca de alta perfumaria, que ganhou o meu coração. Ui, se vocês ainda não conhecem, sigam o Instagram, viu? Que a marca é realmente encantadora. E eu tive a oportunidade, a honra, de conhecer as fragrâncias e a história por trás delas. E olha, eu já adianto que a minha preferida foi a Escapando 245. Ela é incrível. Deixa eu mostrar pra vocês a embalagem, porque facilita bastante também. E eu quero aproveitar também pra contar pra vocês que o Ui está disponível pra venda através de revendedores por todo o Brasil. E, olha só, através do catálogo, você escolhe e viaja pelo universo da alta perfumaria com matérias incríveis. E ainda escolhe os produtos que quer para o seu ritual de perfuração. Trê chique. Ó, e eu já adianto o Ui que eu quero voltar o quanto antes pra conhecer o ateliê e levar os meus seguidores junto comigo aqui pelos stories pra viverem essa experiência unique. Ó, gente, é sensacional. Quem quiser conhecer a minha fragrância, tá aqui, ó. Isso, gente, a viagem foi incrível. Eu amo Paris. Eu fico assim, ó. Ai, ai, tô lá. Ai, ai, que gostoso. Ai, trouxe Paris comigo. Agora vambora, que hoje é dia de gravação. E eu já tô prontinha. E essa dica bem maravilhosa pra vocês aí, porque eu sei que procurar perfume que a gente goste, que a gente se identifique, que fique gostoso na nossa pele, não é tão simples. Como eu achei, eu quis compartilhar com vocês, tá? Agora eu vou correr aqui, que hoje tem gravação. E daqui a pouco, meus pequenininhos já estão aqui naquele corre danado. Então, bora agilizar. Tchau, tchau. A vida do alérgico não é fácil, né, gente? Hoje estava um sol, ontem um sol. E agora, nesse momento, dá uma olhada. Não se vê... Conforme previsão, né? Não se vê o morro, a montanha à frente. Dá uma olhada. É, gente, conforme a previsão, não é fácil a vida do alérgico. Mudou a temperatura. Mas mudou muito, assim. É previsão, segundo meu marido, que nas horas vagas trabalha com isso também. Meteorologia. Meteorologia. Você quer o que pra sua casa? O que você quer pra sua casa? O que você quer pra sua casa? O que eu vi. Tudo que você viu aonde? Nas casas. Decoração de Natal? Sim. Nos shoppings, né? É. Tão lindas mesmo as decorações. Ai, por favor, isso é meu senhor. Ainda não, meu amor. Então, não sei se meus stories anteriores deu pra gravar, sai o áudio, mas enfim, a gente estava falando que o tempo mudou, que não é fácil a vida do alérgico, que não dá nem pra ver o morro à sua frente, porque tá o tempo fechado, fechado muito. Melinda dizendo que todas as decorações de Natal estão maravilhosas, que a gente tá passando pelos shoppings, que ela falou que é tudo isso pra casa dela. E eu ia falar, gente, o que que eu ia falar? É isso, eu ia falar, nem sei o que mais que eu ia falar, esqueci. Espera aí. Gente, eu lembrei uma coisa muito importante que eu ia falar. Esse domingo tem live às 17 horas. Uma live muito legal com a doutora Carla. A gente vai fazer uma das receitas dela, inclusive os cookies. Quem me ensinou foi a doutora Carla e nós vamos fazer uma live. Eu, a doutora Carla e a Jigre Ló da maçã em pó. Adivinha o trânsito que estão pegando. Tá mesmo, filho, tá muito, cara. Tá mesmo, Teodoro. E a gente vai fazer uma live domingo às 17 horas. Eu vou deixar a receita aqui pra vocês. A receita não, os ingredientes pra vocês poderem fazer junto com a gente. Então domingo agora, às 17 horas, uma live nossa. Cozinhando, batendo papo de comadre, falando um monte de coisa legal. Tá bom? Tchau, tchau.